Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Faz análise, o Fluminense, gente, deve jogar dessa forma aí que está na tela. Vou passar para a rapaziada, ó. Fábio no gol, com seus 40 anos, Samuel, Xavier, Nino, David Braz, ex-Flamengo. A lei do ex é um problema, mas é para lá e para cá também, que a gente tem aí, Tom Lucas, Gerson, Pedro, enfim. David Braz, Alexander, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Keno e Cano no comando de ataque. É um time de respeito, é um time que vai disputar títulos nessa temporada. Não tem um elenco tão farto como o Flamengo e o Palmeiras, por isso que eu acho que larga bem atrás desses dois. Mas talvez esteja ali brigando, Nazário Petit, com o Corinthians, com o Internacional, com o Atlético Mineiro. Acho que é melhor também. Passei ali a terceira, quarta força do futebol brasileiro. Esse Fluminense aí, Petit, vai disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil para ganhar? Ou não chegamos a tanto? Não, acho que não chegamos a tanto, porque, como você disse, é um time que tem um elenco muito enxuto, né? E o que acontece também, meu querido Rafa? Estamos no início do trabalho de todos. Quando os clubes ali, quando começa a vir o Mengão, o Mengão começa a se acertar, aí vem o Atlético Mineiro, daqui a pouco vem o Palmeiras. Sabe aqueles times, vem o próprio Atlético Paranaense, a gente não pode deixar nunca de falar do Atlético Paranaense. Vem o próprio Grêmio em Copas, apesar do Grêmio estar se reestruturando, mas é um time que está acostumado com as Copas. Mas, acaba ficando igual, e quando afunila de verdade, né, Nazário? Aí, quando perde ali três ou quatro dessa base titular aí, tem que jogar com os garotos da base, os garotos não aguentam, tem que entrar com o Felipe Melo. O Felipe Melo muito abaixo do André, desse jogador, na minha humilde opinião, aí acaba não chegando, né? A gente sabe do bom momento do Fluminense, mas, na minha opinião, é um time aí para ganhar, no máximo, um campeonato carioca. Onde o Fluminense ainda pode chegar, de repente, é uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela causa algumas surpresas. Só que você tem que se dedicar a ela, né? Se o Fluminense se dedicar à Copa do Brasil para vencer, de repente, vai causar um problema. Agora, se o Fluminense tentar ganhar os três títulos, não vai ganhar nenhum. Essa é a grande realidade. Entendi. Eu quero ouvir o Nazário quanto a isso também, mas antes eu vou saudar aqui dois comentários, né? Aliás, três, né? O Franklin Cabral falando, vocês gostariam de ver o Fernando Diniz trabalhando, treinando o Flamengo? Eu sim, diz ele. Acho que não vai demorar muitos anos para isso acontecer. Minha resposta também é sim, fácil. Acho o Diniz brabo. Ah, vem o Flamengo e dá tudo errado. Pode ser, pode acontecer também. Futebol é maluco. Mas eu acho o Diniz muito, muito, muito brabo. Acho admirável, na verdade, o trabalho que ele consegue fazer no Fluminense, apesar da rivalidade. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!